Eu quero mandar essa moda pra todos os cachaceiros aqui presentes, mais ou menos assim ó Nós é Bibirão, nós é Bibirão Nós tem conta no bar, nós é Bibirão Nós tem conta no bar, nós é Bibirão Nós é Bibirão, nós é Bibirão Nós é Bibirão Nós é Bibirão Nós tem conta no bar, nós é Bibirão Nós vamos levando a vida com a cara e a cara Do jeito que esconde, miséria por que é bobagem Nós sobe o palco e canta, a gente não tem frescura Nós solta mesmo a garganta, nós fuma e melta Nós é bebeirão, nós é biscafeiro Nós tem conta no bar, o açude no poder Nós é bebeirão, nós é biscafeiro Nós tem conta no bar, o açude no poder Nós tem a rusticidade, com herança e comida Dois mais dois, com mais é quatro, os culto é na periga Nós gosta mesmo é da barra, de domingo a domingo Cerveja e mulherada, chama que a gente vai Nós é bebeirão, nós é biscafeiro Nós tem conta no bar, o açude no poder Nós é bebeirão, nós é biscafeiro Nós tem conta no bar, o açude no poder Nós tem conta no bar, o açude no poder Nós tem conta no bar, o açude no poder Nós tem conta no bar, o açude no poder Cerveja e puleada Chama que a gente vai Nós é beberrão Nós é piscateiro Nós tem conta no bar O açúcar e o grão Nós é beberrão Nós é piscateiro Nós tem conta no bar Quero ouvir só vocês agora em cima Nós é beberrão Nós tem conta no bar Nós tem conta no bar Nós é beberrão Nós é piscateiro Nós tem conta no bar O açúcar e o grão